Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje venho falar-vos de uma novidade, de uma coisa que ultimamente tem começado a ser falada em Portugal e é também uma parceria nova aqui no canal, mas antes de começar este vídeo vou-vos dizer rapidamente qual é que é o batom que eu estou a usar, é este aqui da Catrice, desta embalagem prateada, ele é mate e é a cor Alluring Red C02, não sei se vocês vão conseguir ver, mas penso que sim, portanto é este o batom que estou a usar hoje. E agora sim, vamos falar então desta novidade para branquear os dentes, é verdade. Então, uma marca que é Carbon Poco, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu penso que sim, que ultimamente algumas youtubers portuguesas têm recebido este produto e eu também recebi, então a marca entrou em contacto comigo e enviaram-me este produto aqui com esta escova preta, a escova não está suja, a escova é mesmo preta, é uma escova própria, portanto, para escovarmos os dentes com este produto. Ela tem então assim as cerdas, ela está meio úmida porque eu hoje já usei, tenho andado a testar há cerca de 3 dias, mais coisa menos coisa e vamos ver se vamos notar a diferença, não é? Porque eu tirei uma foto no dia em que usei pela primeira vez, já tinha usado duas vezes quando tirei a foto e hoje, daqui a pouco, vou tirar outra foto para vos mostrar então e comparar a diferença entre o primeiro dia que eu usei e hoje. Então, basicamente, isto é um pó preto que é de carvão e coco, é um produto 100% natural, é um produto cruelty free, ou seja, não testem animais e é uma coisa que ajuda a branquear os dentes, fortalece o esmalte, desintoxica a boca, deixa um hálito mais fresco. Em termos de hálito não notei grande diferença, se bem que eu não tenho hálito, mau hálito normalmente, mas não notei que isto deixasse a boca fresca. Isto, basicamente, eu vou vos mostrar daqui a pouco como é que vocês podem usar, mas vou vos mostrar como é que isto é. Eu estou aqui a sacudir para o pó ir para baixo. Então, basicamente, vocês não vão conseguir ver muito bem, porque isto é um pó preto mesmo, como veem, e basicamente nós molhamos a escova no pó e escovamos então os nossos dentes. Eu vou vos estar a mostrar como é que eu faço este processo. Basicamente, como vocês podem ver, pegamos na escova então que vem com este produto, molhamos a escova dentro do pó e basicamente é esfregar durante 3 minutos. Eu normalmente ponho o temporizador do iPhone a contar os 3 minutos e escovo, 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 escovo. No fim, é só cuspir aquela cena toda preta e lavar os nossos dentes normalmente com qualquer pasta. Eu até tenho usado uma pasta que nem sequer é para branquear nem nada do género e, portanto, a pasta também pode não influenciar em nada. Eles também têm pastas pretas para ajudar ainda mais. Eles têm um conjunto enorme, têm o pó, têm a pasta, têm mais uma coisinha para buxar, tudo isso para branquear os dentes. Fiz também uma pesquisa e descobri que este pó preto ajuda também a alterar ligeiramente o pH da boca, ou seja, a prevenir cáries, gengivite, o que é ótimo. Na pesquisa também que eu fiz, vi que o kit completo, ou seja, isto com isto, mais a pasta, aquelas coisinhas para buxar e mais umas coisas, fica em torno de 70 dólares. Mas eu não sei os preços, no entanto, porque isto foi-me enviado, como vocês sabem, no entanto, eu vou deixar aqui em baixo os links onde vocês podem aceder, tanto do site deles como do Instagram, etc. Todos os links eu vou deixar aqui em baixo na descrição para vocês poderem visitar. E, portanto, é assim, eu acho que isto vale a pena. Vocês podem ver a diferença, portanto, eu vou pôr aqui as duas fotos. Pode não ser uma diferença muito grande, mas, no entanto, tanto eu como os meus... o meu pai, não falei com ele, mas a minha mãe disse-me que notou diferença, o Tiago notou diferença nos meus dentes. Portanto, eu acho que é uma coisa que, se usarmos regularmente e a longo prazo, ajuda realmente a branquear os nossos dentes. Eu tenho usado duas vezes por dia, tenho há cerca de três dias e, portanto, até agora estou a gostar. Só tenho um pequeno, um pequeno, pequeno, pequeno senão, que é o facto de nós escovamos os dentes com o pó, tiramos tudo, os fechamos com água, voltamos a lavar os dentes com a nossa pasta de dentes normal, a nossa escova normal e parece que saiu tudo, mas, às vezes, nós vamos notar e aqui nesta zona da gengia parece que tem um bocadinho ainda de preto e eu, às vezes, tenho que ir lá assim, com a unha, meio que meter a unha, assim, ligeiramente dentro da gengiva, para conseguir tirar os bocadinhos pretos. Aconteceu-me já duas vezes isto, que foi uma coisa que eu não gostei tanto, tipo, às vezes acontece-me logo a seguir e eu vejo logo que está preto e tenho que ir lá, outras vezes não acontece logo a seguir e mais tarde, depois de eu comer alguma coisa ou assim, parece que aquilo ficou preso em algum sítio escondido e já apareceu novamente e tenho que ir lá. É só o único senão que eu vejo neste produto, porque, de resto, acho que é um produto excelente, com uma excelente qualidade, com excelentes benefícios e com excelentes resultados também. E pronto, foi isto que eu vim falar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixem-me a vossa opinião aí embaixo, se já experimentaram, se nunca experimentaram, se gostavam de experimentar, se vão encomendar, se não vão, enfim, digam-me tudo aí embaixo, se gostaram do vídeo também em si, deixem-me o vosso gosto, deixem-me a vossa subscrição, que também é muito, muito importante. Portanto, é isto, meus amores, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!